Você bem sabe Sim, amor, não tenho culpa Eu não lhe prometi amar de rosa A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse quanto eu lhe quero Ou quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez, ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos meus pés Contente eu podaria E isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi amar de rosa Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Beijando meu pai, Valdo, minha mãezinha, Lúcia Beijo no coração Você bem sabe Eu não lhe prometi amar de rosa A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse quanto eu lhe quero Ou quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez, ao menos uma vez E o mundo inteiro aos meus pés Você bem sabe Eu não lhe prometi amar de rosa Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi amar de rosa Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Eu não lhe prometiiska Eu não lhe prometi amar de rosa Terceira